Vai ter, ó, tu bota lá embaixo, sobe um pouquinho só, ó, é um pouquinho só, tá ligado pra subir? Pô, ó, tem embaixo, pá, embaixo, subiu um cadinho, ó, já vai, ó, foi, um pulo, acabou, pegou os carapassados, tá? Não tem segredo, irmão, ó, é um pulo, virou o mouse pra lá, passou, tá ligado? Não tem segredo, pô, botou o mouse, pá, levantou um pouquinho, um pulo, acabou, matou um, TP, voltou, se você não quiser...